Curso de agência de marketing digital, como que você pode criar e gerenciar a sua agência. Então se você já trabalha com marketing digital, se você já conhece de marketing digital e agora simplesmente quer aprender como que você pode gerar, como você pode criar a sua agência de marketing digital, esse curso foi desenvolvido com esse intuito. Eu vou te mostrar aqui todos os detalhes que compõem esse treinamento, que vai te mostrar a partir do zero até você ter a sua agência de marketing digital montada e atuando. Então vamos lá para a nossa tela. Bom, aqui você tem todo o conteúdo programático do nosso treinamento, são mais de 60 aulas. Então a gente mostra aí um plano para você definir quem é você, quais são os nichos que você deve atuar. Posteriormente, como você cria um projeto de agência utilizando o modelo Canva. Como que você busca clientes, como que você define o que cobrar e como cobrar dos seus clientes. A gente tem até a planilha de precificação. Como fazer o trabalho de comercial, buscar clientes, fazer atriagens de qualificação de clientes, fazer o acompanhamento de clientes até o fechamento da venda. Como que você será remunerado pelos serviços prestados. Como funciona toda a parte de contrato, as etapas, como montar uma equipe na sua agência. Desde o começo como urgência, que é como geralmente as pessoas começam, até a fase de contratação de pessoas para te ajudarem. Como funcionam os processos dentro de uma agência, gestão de tempo, gestão de conhecimento. Toda a parte de tributação, como funcionam as ferramentas para gerar notas fiscais. Quais são os enquadramentos no qual eu como agência posso me enquadrar. Geralmente as pessoas começam como urgência. Então geralmente começam com MEI. A gente tem aulas falando especificamente sobre esse enquadramento. Toda a parte de relacionamento com o cliente. Para aumentar o ticket médio que o cliente te paga ali por mês. Como você pode escalar os seus resultados. Além disso, nós temos também aqui alguns bônus. Esses bônus são mais práticos. A gente mostra ali como funciona toda a parte de marketing e tal. Aulas sobre redes sociais. Aulas sobre Google. Aulas como anunciar no YouTube. Remarketing e também como tráfego. Enfim, é um curso bem completo. Com foco em abrir o seu negócio na internet. Seja um gestor de tráfego. Seja um consultor. Seja uma agência de marketing digital. É um conteúdo com acesso vitalício em mais de 10 horas de informação. E se você tiver alguma dúvida ao longo desse treinamento. Você pode colocar abaixo de cada uma das aulas. Que o professor pode responder em até 24 horas. Além disso, nós temos uma comunidade dentro do Facebook. Onde você também pode interagir, fazer network, tirar suas dúvidas e tudo mais. Enfim, aqui você tem tudo com o passo a passo. Para você abrir a sua agência na internet. Focada em marketing digital. Para ter acesso a esse conteúdo imediatamente. É só clicar aqui embaixo em matricule-se. E iniciar o seu treinamento. E iniciar o seu treinamento.